E o professor Amato que falará a respeito da relação entre a teoria dos sistemas e a obra do professor Roberto Mangabeira Unger. O Lucas é um estudioso da teoria dos sistemas, mas passou um período nos Estados Unidos exatamente trabalhando, estudando, com o professor Roberto Mangabeira Unger. Então, vai fazer a exposição a respeito deste outro aspecto. Bom, antes de entrar no meu tema, eu queria só falar duas coisinhas. A primeira é que a gente está programando organizar um livro, que vai ser um livro digital aberto, a partir das intervenções aqui deste seminário. Então, todos os que vão falar aqui no seminário vão escrever algum capítulo e a gente também vai convidar alguns outros autores que não puderam vir aqui. E a outra observação é mais teórica, que tem a ver com o fato de que esse debate de teoria crítica dos sistemas talvez não pudesse ter sido proposto na própria época do Luhmann, porque ele sempre foi um oponente da teoria crítica por identificá-la na pessoa do Habermas. Então, o Habermas e o Luhmann se cutucam mutuamente desde os anos 70, e o Luhmann até o finalzinho dos anos 90 fazia críticas à teoria crítica, identificando com o Habermas. Mas o Habermas é um representante importante da teoria crítica, lá da escola de Frankfurt, mas, por um lado, não é o único. Ele teve os seus antecessores, como o Adorno, que vai ser objeto da palestra do professor Laurindo, semana que vem, a relação, se é possível uma comparação entre Luhmann e Adorno. E, por outro lado, a teoria crítica não é só o que foi feito na Alemanha, aí no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Então, a gente pode considerar a teoria crítica, aliás, deve considerar o primeiro próprio Marx, por isso a ideia de uma palestra aí, semana que vem, do professor Bachur comparando Luhmann e Marx. E na própria sociologia jurídica, houve movimentos de teoria crítica jurídica em vários países, no Brasil, na Espanha, na Itália, na França. Então, na França, um desses sociólogos do direito crítico importante foi o professor André Jean Arnaud, que também vai ser objeto aí da conferência do professor Orlando Villasboas, comparando o Arnaud e o Luhmann. Por isso que se encaixou aqui a minha intervenção, falando não de um teórico crítico, da teoria crítica alemã, Luhmann, mas do professor Roberto Mangabeira Unger, que foi um dos líderes no campo do direito, do movimento de estudos críticos do direito lá nos Estados Unidos. Então, a ideia é... Nem tanto o que Luhmann... Não houve um debate direto entre Luhmann e Mangabeira Unger, apesar deles serem contemporâneos. Cada um leu livros de um do outro. O Luhmann citou Mangabeira Unger algumas vezes, mas não teve nenhum debate muito relevante entre eles. Eles tiveram uma influência comum, porque o Luhmann foi estudar lá em Harvard com o Parsons, que era o principal sociólogo da metade do século passado. O Parsons até fez resenhas de livros do Mangabeira Unger. Então, eles têm esse ponto em comum na sociologia, mas não houve um debate direto. Então, a minha intervenção é muito mais o sentido do que tomar de cada um desses autores para construir, talvez, primeiros passos de uma visão que nenhum dos dois endossaria totalmente, mas de uma visão que parte tanto da teoria dos sistemas quanto da visão, da imaginação institucional, como diz o professor Unger. Então, mobilizando aspectos desses dois autores para construir uma visão do direito, mas, antes disso, da sociedade, porque os dois acabam colocando o direito justamente como um âmbito da sociedade. Portanto, a teoria do direito acaba sendo uma sociologia jurídica, um âmbito da sociologia geral. Eu vou falar em três partes. A primeira, justamente, esse plano da teoria da sociedade, em geral. A segunda, da teoria do direito ou sociologia do direito. E, no finalzinho, eu quero perguntar se esse debate imaginário entre os dois autores constitui uma teoria crítica dos sistemas, como é o título do nosso evento, ou é algo diferente e coloca problemas, na verdade, para esse projeto de uma teoria crítica dos sistemas. Então, partindo para o meu primeiro tópico, que é o plano da sociologia geral, ou da teoria da sociedade. Então, se a gente pegar os conceitos-chave do Luhmann e do Mangabeira Unger, para o Mangabeira Unger, a principal obra dele de sociologia é uma trilogia que tem o título de política. E ele realça lá um dos slogans do movimento do Critical Legal Studies, era que tudo é política. O que a gente pode aceitar dessa ideia de que tudo é política a partir do embate com a teoria do Luhmann? Bom, a gente não pode aceitar que tudo é o sistema político e que a política domine todos os outros sistemas, ou mais, que o Estado determine todos os demais sistemas, o direito, a economia, a ciência e tudo mais. Mas, dessa ideia de que tudo é política, na verdade, a gente pode considerar de que tudo é uma construção de sentido dos sistemas sociais, que não é uma construção de sentido determinada por algum fator externo aos sistemas sociais, que o Luhmann chama de ambiente social. Mas, no próprio conceito de diferenciação funcional, na sua teoria da evolução, o Luhmann acaba incorporando traços aí que parece que haveria uma necessidade histórica, alguma força natural que presidiria a evolução dessas formas de diferenciação social. Então, essa é a parte da diferenciação funcional que a gente deveria rejeitar, segundo o argumento, e aceitar, sim, que a diferenciação funcional é até uma forma de diferenciação prevalente na sociedade moderna, mas que é uma forma não totalmente contingente, como disse o professor Roberto Druta, porque a gente, na verdade, não vislumbra um futuro além da diferenciação funcional, mas ela, na verdade, é um conjunto de arranjos institucionais que, enfim, que é contingente e que não exclui as formas de diferenciação, digamos assim, secundárias. Mesmo que exista o primado da diferenciação funcional, continuam a existir outras diferenças, sei lá, diferenças de classes, de centro-periferia, de regiões. Então, eu vou adotar aqui um expediente que é o seguinte, aplicar ao Luhmann a crítica que o Mangabeira Unger dirigiu ao Marx, porque o próprio João Paulo Bachur tem a tese dele, que é que o conceito de diferenciação funcional é homólogo ao conceito de capitalismo. Então, as formas de diferenciação da sociedade em Luhmann são, no fundo, a mesma coisa que os modos de produção do Marx. Agora, talvez seja uma coisa que a gente devesse rejeitar, essa interpretação do Luhmann, primeiro, por esse fator de ser um pouco necessitária, de pressupor algum fator extra-social do ambiente natural que levaria à evolução das formas de diferenciação, em segundo lugar, porque essa descrição das formas de diferenciação é um pouco, ou explicitamente, eurocêntrica no Luhmann, em terceiro lugar, porque é historicamente imprecisa, quer dizer, a diferenciação funcional é a forma de diferenciação da sociedade moderna. Mas a sociedade moderna começa no século XIII, no século XVI, no século XIX, é a sociedade contemporânea, quer dizer, é um lapso de tempo muito grande que se justificava lá na sociologia clássica, porque a grande coisa era diferenciar a sociedade moderna, as instituições europeias das outras sociedades. Mas, à medida que você tem uma sociedade mundial, esse conceito de modernidade talvez seja um pouco vago para descrever o que nos interessa, que é descrever a sociedade atual. Então, o Luhmann, quando vai descrever as formas de diferenciação da sociedade, ele assume que na sociedade mundial você não tem uma sequência linear dos tipos, mas na história europeia existe praticamente uma sequência que começa lá com a diferenciação segmentária, que ele chama, em unidades similares, como as tribos, diferenciadas por critérios naturais, ou pela parentela, por sexo, idade, enfim, para a gente fica uma imagem de tribos. Depois teria vindo uma segunda forma de diferenciação da sociedade, que seria a diferença entre centro e periferia, mas não como a gente pensa, e sim lá na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, a diferença entre campo e cidade. Só que, justamente, o centro, as cidades concentraram mais recursos, já tinham até uns princípios de diferenciação funcional, e, por concentrar muitos recursos, lá surgiram os extratos sociais, uma diferenciação hierárquica, que seria a terceira forma de diferenciação da sociedade nessa história. Então, a sociedade está mental, onde cada pessoa pertence a uma ordem social. Como comentou o professor Roberto Dutra, a sociedade que é diferenciada entre nobres e povo, aí, para o Luhmann, a modernidade se caracteriza não pela diferenciação segmentária, nem pela diferenciação geográfica entre centro e periferia, nem pelas diferenças hierárquicas, mas por uma nova forma de diferenciação, que é essa diferenciação funcional entre direito, política, economia, ciência, que é, no fundo, o que a gente pressupõe, em cada comunicação que a gente faz, a gente pressupõe a atribuição a algum sistema parcial desses subsistemas da sociedade. Então, por uma, a forma de diferenciação é a grande estrutura social. Só que, diz ele, dentro de cada forma de diferenciação, há possibilidades limitadas de desenvolvimento. Essas possibilidades de crescimento vão ao encontro do que se é tentado chamar de barreiras orgânicas. Mais evolução, então, é impossível ou requer a transição para uma outra forma de diferenciação. e aí, usando um termo sistêmico, ele chama essa transição de uma forma de diferenciação para outra de catástrofe. Bom, é uma teoria bem parecida até aqui com a explicação dos modos de produção no Marx. E, por isso, eu vou entrar, então, na crítica que o Unger dirigiu a essa teoria. Primeiro, é importante a gente distinguir as estruturas sociais, quer dizer, aquilo que é mais difícil de mudar das rotinas, das práticas, das comunicações cotidianas, diria o Lula. Mas, a questão é o que o Unger chama das estruturas profundas, nesse tipo de explicação, que é o quê? Não considerar a diferenciação funcional como uma simples distinção presente na sociedade, até prevalente, mas como um tipo geral de sociedade como capitalismo ou socialismo ou feudalismo, historicamente. Então, para o Luma, em vez de feudalismo e capitalismo, tem a diferenciação hierárquica e a diferenciação funcional. Aí, é um tipo geral de sociedade que se reproduz em diferentes épocas, em diferentes lugares, sendo esse mesmo tipo. Existe uma lista fechada dos tipos de sociedade. na lista do Luma, a gente tem quatro modos de diferenciação social, e esses modos são meio indivisíveis. As instituições que compõem uma sociedade funcionalmente diferenciada vão ser um certo conjunto de instituições aqui ou na China. Até porque é uma só sociedade mundial, essa sociedade moderna. E o outro passo dessa explicação é, então, o que o Luma chamou de barreiras orgânicas, que é algo, quer dizer, a evolução da complexidade social vai até um certo limite natural e, a partir daquilo, a sociedade tem que mudar para uma outra forma de diferenciação. Bom, isso, para o Marx, tinha a ver com as forças de produção que as relações de produção se dão dentro de um certo modo de produção, mas aí as forças de produção progridem de certa forma que esse modo de produção acaba sendo substituído por um novo modo de produção que, na verdade, é um progresso das forças de produção. E, para o Luma, é um progresso, uma evolução do grau de complexidade da sociedade, quer dizer, do grau em que a sociedade é capaz de sustentar comunicações divergentes, diversas, diferenciadas. Então, o Luma disse, mas de que outra forma a gente poderia explicar a história, a evolução social, se não partindo dessa teoria das formas de diferenciação? O interessante é que um historiador marxista fez uma resenha de um livro do Unger e falou, ele propõe um conceito que talvez fosse essa alternativa aos modos de produção e, portanto, às formas de diferenciação aí no Luma, que é a ideia de um contexto formador. Quer dizer, nós vivemos uma dada estrutura social que a gente pode delimitar no espaço, no tempo, de uma maneira mais ou menos contingente, a gente pode diferenciar regiões dentro da sociedade mundial, períodos históricos e verificar quais são as instituições dominantes nesse contexto social. E aí, a gente tem que assumir que, na verdade, dentro, mesmo que haja a diferenciação funcional, é possível haver vários tipos de instituições que cumprem com esse requisito da diferenciação funcional. Então, na verdade, existem equivalentes funcionais, quer dizer, os países podem, as regiões, não precisa pensar em países essencialmente, mas as regiões da sociedade mundial podem ter diferentes complexos instituições que são, da mesma forma, sustentam o mesmo grau de complexidade social, ou um grau comparável de complexidade social. Então, existem esses equivalentes funcionais. E aí, como aproveitar a ideia, então, de diferenciação funcional do Luhmann aplicando essa ideia de contextos formadores ou contextos sociais? a gente vai primeiro rejeitar essa ideia de que existem essas barreiras orgânicas que determinam a evolução social. Não porque não exista demografia, meio ambiente, recursos escassos da natureza, mas porque no fundo são os sistemas sociais, que são sistemas de comunicação, é a comunicação que vai determinar a evolução social, quer dizer, internamente aos sistemas sociais. Em segundo lugar, a gente vai rejeitar esses tipos gerais de sociedade que existe uma lista fechada de tipos de sociedade que se sucedem no tempo. Em terceiro lugar, então, eu proponho rejeitar essa ideia da pureza, que na sociedade moderna só existe diferenciação funcional. porque a própria sociedade moderna recriou lá a diferença segmentária que o Luhmann fala, que são dos povos lá, das tribos que começaram a povoar a Europa. Na sociedade moderna, essa diferenciação segmentária, na verdade, foi recriada na forma do nacionalismo, da diferença entre os países. A diferenciação geográfica não é mais aquela diferenciação da Grécia Antiga entre campo e cidade, mas é a diferença entre centro e periferia, como a gente vê na economia entre centros e periferias econômicos, mas que não existe só na economia, existe também na ciência, na política, no direito, quer dizer, aí tem um outro conceito que seria talvez melhor que esses centros e periferias, que aí é um conceito do Unger, de vanguardas e retaguardas, quer dizer, a ciência, nós estamos aqui discutindo Luhmann, mas na Alemanha não deve ter ninguém discutindo um autor brasileiro, então existe uma relação entre periferia no sistema científico também. E, finalmente, a diferenciação hierárquica, o Luhmann fala que a ideia de sociedade de classe seria uma transição entre os estamentos antigos, lá, antes da Revolução Francesa, e essa sociedade funcionalmente diferenciada. Mas depois ele parece ficar meio na dúvida e diz que as classes sociais continuam existindo. Então, as classes sociais também são uma coisa moderna, não são um estamento antigo, mas também são uma certa diferença hierárquica. E, mais ainda, além dessas diferenças entre sistemas funcionais, existem os outros tipos de sistemas que são as organizações, a universidade, a escola, a empresa, que hierarquizam as pessoas também dentro da organização e incluem essas pessoas como membros ou excluem da mesma forma. Então, talvez, de uma perspectiva de quem quer descrever a sociedade contemporânea, fosse mais interessante, em vez de pensar na diferenciação funcional como essa forma que substituiu as outras, tudo bem que ela é uma novidade, que ela pode ter até uma prevalência, mas ela reconstrói de alguma forma todas essas diferenças anteriores. então a pergunta seria em cada contexto social qual é o mix desses critérios segmentários, geográficos, hierárquicos e funcionais, até, dos papéis funcionais que existem em cada contexto social que a gente possa delimitar. Então, quer dizer, existe o papel que é relativamente igualitário, professor e aluno, o consumidor e o produtor, mas com isso não deixam de existir as classes sociais nem as diferenças entre centro e periferia e nem as diferenças nacionais, por exemplo. Agora, tudo bem, os sistemas têm esse sincretismo desses critérios mesmo a sociedade moderna têm esse sincretismo desses critérios de diferenciação, mas a diferenciação funcional realmente existe, quer dizer, aí é realmente importante, talvez prevalente essa diferença, quando a gente faz uma comunicação ver se aquilo é uma coisa jurídica, é um tema econômico, é um tema político. Então, uma vantagem da teoria dos sistemas é não simplesmente dizer que há essa diferenciação entre os sistemas, mas passar para uma outra escala, uma escala ampliada de cada sistema funcional em si. E aí, é... claro, para o nosso debate a questão mais interessante é passar para um exemplo específico de um sistema funcional que é o direito. E eu quis recuperar um conceito que o Luhmann usou uns 30 anos antes de terminar sua obra, que era o conceito de instituições. Depois ele abandonou um pouco. Mas ele constituava instituições como as estruturas internas dos sistemas sociais. E como o direito então lida com essas instituições? Aí eu vou para a minha segunda parte, saindo da sociologia geral e entrando mais na teoria do direito. Todos os sistemas funcionais têm certas estruturas comparáveis, certas instituições, diz o Luhmann. Então eu vou destacar três pares aí, três diferenças que o Luhmann usa para descrever essas estruturas internas do sistema. Primeira diferença entre a esfera pública e a esfera organizada dos sistemas. Então todo sistema tem suas organizações. O sistema político do Estado, os partidos políticos, os movimentos sociais, o direito tem os tribunais, a advocacia, a economia tem os bancos, as empresas. Mas além dessa esfera organizada, tem o que o Luhmann chamou de uma esfera pública. Que não é uma só esfera pública para toda a sociedade, mas é uma esfera pública para cada sistema parcial. Então para o mercado ele diz que essa esfera pública é, aliás, para a economia ele diz que é o mercado. Porque no mercado todas as demandas políticas, educacionais, jurídicas, vão ser traduzidas para o sistema econômico como uma questão de preços, de pagamentos. Então o mercado é esse ambiente que, ambiente interno porque ele pega as irritações do ambiente externo e transforma em uma comunicação interna do sistema econômico. Da mesma forma, a política teria uma esfera pública que é a opinião pública. Porque tudo que a gente falar sobre política vai ser decodificado como uma crítica, uma demanda nos termos desse ambiente da opinião pública. e no direito o Luma não diz qual é esse ambiente interno, mas eu propus seguindo o professor Campiloma, embora eu não sei se ele vai aceitar isso, a ideia de personalidade jurídica, por exemplo. Porque tudo o que a gente vai tratar no direito a gente vai traduzir como uma questão de direitos, de deveres, de responsabilidade referida a um sujeito de direito individual ou coletivo, mas aí é uma construção do sistema. Então, o ambiente do sistema jurídico seria essa ideia de personalidade jurídica. Bom, mas se a gente tem essa esfera pública e a esfera organizada, dentro da própria esfera organizada tem uma diferença entre as organizações. Porque, por exemplo, no funcionamento da política a gente não pode substituir o Estado por um partido político. Quer dizer, até pode, mas aí já não sei se é diferenciação funcional também. Quando existe um partido único que é o Estado. quando existe uma opinião pública e um sistema democrático você tem o Estado, que é a organização central, mas você tem as organizações da periferia do sistema político, que são os partidos, os movimentos sociais, como eu comentei. E assim para todos os outros sistemas. Então, o que diferencia o centro e periferia dentro dos sistemas não é nenhuma hierarquia, é simplesmente o fato de que as organizações centrais tomam decisões que gerenciam o paradoxo do sistema. Então, o Estado, ao mesmo tempo que ele cria o direito, ele está vinculado àquele direito. Então, ele tem o paradoxo da soberania. Ele se submete ao próprio direito que ele cria sendo a instituição que submete a todos. O direito é obrigado a tomar decisões, um juiz, um tribunal, é obrigado a tomar decisões de qualquer caso que chegue até ele. É a proibição da denegação de justiça. e o mercado é... o Luma diz que a instituição, a organização central são os bancos porque os bancos têm que incitar as pessoas a pouparem e a investirem e a consumirem tudo ao mesmo tempo e ainda tirar lucro desses movimentos. Já a periferia são as organizações que tomam decisões dentro do sistema mas que têm um contato muito mais próximo com o ambiente. Então os partidos políticos podem colocar nos seus programas nos seus planos de governo o que eles quiserem todas as demandas sociais mas em que medida isso vai chegar ao centro do sistema político que é o Estado em que medida isso vai virar uma lei existe uma filtragem muito maior. Da mesma forma as empresas todas vão produzir seus bens e serviços de acordo com as demandas do ambiente mas os bancos têm que gerenciar a própria demanda por dinheiro dentro da economia e da mesma forma os tribunais quer dizer você pode fazer um contrato sobre qualquer objeto mas aí vai chegar no tribunal e o tribunal vai decidir se aquele objeto é lícito juridicamente possível quer dizer o tribunal é a organização central do direito porque ele faz um pouco essa filtragem das decisões jurídicas. Então eu falei dessa diferença entre esfera pública e esfera organizada entre centro e periferia e da esfera organizada mas existe uma ligação entre essas três coisas as organizações periféricas centrais e a esfera pública se a gente pensar no voto nos procedimentos eleitorais até em plebiscitos em procedimentos semelhantes você tem a opinião pública que se vincula aos partidos e por sua vez toma uma decisão sobre o Estado então por isso que seria uma justificativa para a gente só eleger pessoas vinculadas a partidos o partido faz uma certa seleção na periferia do direito a opinião pública vai ter que passar por essa periferia para chegar ao centro de poder da mesma forma no direito ação judicial ela liga a personalidade jurídica aos tribunais passando pela advocacia então são mecanismos assim que fazem uma certa triangulação entre a esfera pública o mercado a personalidade jurídica a opinião pública as organizações periféricas do sistema que são essas que tem mais contato com o ambiente e as organizações centrais que tomam essas decisões mais difíceis para o sistema e além de tudo tem o conceito claro do Ruma dos acoplamentos estruturais quer dizer os sistemas não são isolados em si mesmos eles tem umas instituições de ligação entre eles como a constituição entre política e direito ou a tributação entre política e economia contrato e propriedade entre economia e direito enfim tudo isso para dizer o que? que essa descrição do Ruma que não fica simplesmente dizendo direito economia política cada um cada sistema um do lado do outro mas que entra nas instituições nas estruturas internas de cada sistema é uma boa descrição é um bom mapa das instituições de cada sistema que no nosso caso do direito que são em alguma medida regradas pelo direito quer dizer o direito econômico trata um pouco dessa marca das instituições internas da economia o direito constitucional trata das instituições internas da política o direito processual é o que mais trata das instituições internas do próprio direito e e aqui então a vantagem da teoria do Ruma descrever não só os sistemas mas também o que existe dentro desses sistemas agora o que que isso pode ser combinado digamos assim com a ideia do Mangadeira Unger da o tipo de análise jurídica que se pode fazer que ele chama de imaginação institucional ora essa visão das instituições internas de cada sistema no direito não estão descritas dessa maneira geral as instituições estão decompostas em regras específicas do direito concorrencial de direito constitucional e então o direito tem essa especificidade de decompor um pouco as instituições em normas em regras jurídicas e fazer um discurso que justifique essas regras por algum apelo normativo não só do direito imposto mas por valores interesses enfim então o direito ao mesmo tempo descreve isso em detalhe e tem um apelo normativo agora a minha hipótese então é de que existe essa dogmática como o professor Técio Ferraz Jr desenvolveu a partir do Luma a ideia da dogmática jurídica que é esse discurso voltado para decisão judicial é uma tecnologia para decisão judicial então é uma doutrina jurídica voltada para o centro do direito que são os tribunais mas pode ser que haja e na verdade há um tipo de discurso do direito que é voltado para a periferia do direito que são por exemplo os poderes políticos ou os contratos a advocacia então não é uma doutrina jurídica voltada para interpretar o direito posto e decidir a partir dele é pode ser voltada para inovar o direito sei lá para propor algum para disciplinar algum procedimento arbitral para desenhar um contrato para propor uma reforma um projeto de lei então existe essa doutrina central que é a dogmática jurídica que é parte do direito posto mas pode ser que exista também essa doutrina periférica essa antidogmática nesse sentido porque ela não parte simplesmente do direito posto ela pode se propor a reformar esse direito posto e enfim quando o juiz vai decidir um caso segundo a dogmática segundo o direito posto pode ser que ele não consiga decidir esse caso e aí o working diria que é um caso difícil porque não só as regras conseguem dar conta daquele caso mas a gente pode pensar de uma outra forma na verdade ele não consegue decidir esse caso porque o próprio sistema jurídico o centro do sistema jurídico não tem capacidade para processar esse tipo de demanda porque o direito precisaria se reformar e a reforma do direito não é o próprio direito que faz o centro do direito é a política então a reforma do direito é externalizada para o sistema político que na verdade está na periferia do direito por meio dos seus poderes do legislativo por exemplo na periferia do direito então quando você vai propor uma reforma de lei por exemplo você está fazendo uma certa doutrina que é essa doutrina periférica para a inovação jurídica isso dá um certo sentido então a gente partir desse mapa das instituições que o Luhmann detalha dá alguns conceitos que talvez sejam interessantes para detalhar como se estrutura cada sistema no direito a gente pega isso e pode ver em detalhe em algum campo específico do direito as regras as justificações e o direito seria segundo pensa aí o Unger um repertório inclusive o direito comparado um repertório das formas de organizar a economia a política e esse seria então um lugar para o discurso jurídico usar o conhecimento sociológico das instituições mas ao mesmo tempo usar a especificidade do direito que é pensar mais em detalhes e em justificações normativas quando o Unger vai teorizar a análise jurídica como imaginação institucional então ele coloca dois momentos o mapeamento e a crítica mapeamento é você pesquisar no direito principalmente o direito comparado penso eu como o direito americano estrutura a concorrência como o direito chinês será que tem regras de direito da concorrência ou estrutura o seu sistema econômico de uma outra forma você vai mapear no direito mas eu estou dizendo além desse mapeamento do direito comparado a gente pode tomar essas formas institucionais que o Luman descrever o centro periferia e tudo mais para pensar em alternativas jurídicas e o segundo momento desse mapeamento seria o que tem mais a ver com o nosso seminário a crítica até o Unger disse que seria um momento de crítica imanente porque você pega as instituições jurídicas e vai criticar a partir das justificações que são explícitas ou implícitas dessas próprias instituições então seria um campo importante até para sociologia jurídica e que na verdade é feito pela sociologia jurídica você pegar um direito determinado campo do direito e criticá-lo à luz dos seus próprios objetivos pressupostos disso as duas questões que decorrem é a seguinte essa ideia muito propositiva de uma sociologia do direito ou de uma teoria do direito é rejeitada pelo Luman ou pelo menos não é o que o Luman pretendia fazer com a sua teoria do direito porque o Luman pretendia fazer uma sociologia do direito para ele estar no sistema científico e é uma observação externa daquilo que ocorre no direito então ele vai observar tanto o funcionamento do direito dos tribunais como a própria doutrina jurídica e vai simplesmente descrever como essas coisas funcionam já o Unger é um pouco na tradição acho da teoria do direito americana não distingue muito o campo dado de uma teoria geral do direito ou de uma visão externa do direito da visão mais dogmática ou doutrinária existe uma diferença pode ser de abstração entre as duas coisas mas a teoria do direito no fundo vai tratar de algum tema substantivo da política da economia não vai ser simplesmente uma descrição externa então para a gente usar essa proposta de imaginação institucional de ver as instituições de cada sistema mapeadas pelo direito de propor alguma reforma a gente não estaria fazendo sociologia do direito no sentido mais estrito do que Luman propunha seria mais uma espécie de dogmática dentro do sistema jurídico uma autodescrição do sistema jurídico e o segundo ponto é é o seguinte conecta com aquela questão da sociologia geral como a gente vai usar o direito para mapear as estruturas sociais se por exemplo o direito lá da da sociedade estamental colocava as diferenças das ordens sociais então a Magna Carta lá do século XIII tinha os privilégios dos barões feudais e aquilo estava explícito no direito agora hoje em dia você não tem um direito que explicite quais são as classes sociais da 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 sociedade mundial ou da sociedade brasileira você tem um direito que explicita uma coisa só que é a diferenciação funcional é o direito que diferencia da política da economia mas se como eu disse aquelas diferenças anteriores não são simplesmente anteriores continuam a se reproduzir hoje a pergunta é em que medida a diferenciação funcional recria essas diferenças anteriores então isso vai gerar o que? uma sociologia do direito que é crítica nesse sentido de ver aquilo que o direito abstrai se o direito abstrai as diferenças de centro e periferia de classe nacionais etc em que medida essas diferenças continuam existindo como é que o direito reconstrói essas diferenças ao mesmo tempo que abstrai a existência delas e é isso que vai ser na verdade o tema da sociologia jurídica quando você vai criticar a ineficácia do direito ou ver as condições da fruição efetiva dos direitos porque que os direitos não é simplesmente uma questão da validade da norma jurídica e da eficácia da norma é uma questão dos arranjos institucionais que são conglomerados agregados de normas jurídicas e você vai ver é melhor analisar como cada sistema se organiza nesse plano institucional e aí ver os detalhamentos jurídicos do que simplesmente pensar que uma lei vai ter eficácia uma norma jurídica no plano individual como uma unidade de análise então essa ligação entre a norma jurídica que por uma ser as expectativas da estrutura social mais básica a gente podia ligar não com o contexto social que é essa macro estrutura social mas nesse plano intermediário das instituições que o Luma descreve por todas essas diferenças que eu falei das organizações internas do sistema dos acoplamentos estruturais etc para terminar o que eu falei anteriormente era o meu objeto principal o que eu vou falar agora foi uma provocação para esse evento então da teoria crítica dos sistemas o que eu falei leva a uma teoria crítica dos sistemas bom, não tenho uma resposta pronta para isso mas tem alguns problemas que surgem dessa análise primeiro se a crítica jurídica é só descrever os problemas dos sistemas funcionais as ineficácias as distorções as ideologias parecem ser um exercício meio insuficiente porque a gente não tem mais um pressuposto como talvez tivessem os teóricos críticos de qual é a forma social então à luz da qual a gente vai poder criticar o que existe hoje em dia a gente vai ter que criticar ao mesmo tempo propondo a alternativa então uma primeira questão é essa crítica não pode ser total você não tem uma parte você não tem um âmbito social que não seja nem econômico nem político nem jurídico a partir do qual você vai criticar a sociedade como um todo e isso porque a sociedade está diferenciada entre os sistemas funcionais e está diferenciada entre os diversos contextos regionais históricos enfim não dá mais para fazer essa crítica total nem essa crítica que pressuponha alguma alguma forma normativa que seria o ideal a partir da qual a gente critica o que existe hoje em dia mas os teóricos críticos do sistema que na verdade é um rótulo que caberia bem ao Toibner que foi aí um sucessor do Luhmann no plano de direito o Toibner gosta muito de colocar um sistema em conflito com o outro principalmente falar da alienação do direito pela economia da mercantilização da juridificação da cientificização enfim teria algum sistema que seria dominante sobre todos os demais agora esse raciocínio é um pouco problemático porque coloca os sistemas assim como coisas opacas um contra o outro em conflito e não fala o que tem dentro dos sistemas quais são as estruturas internas enfim parece que está quando se critica a economia o que a gente vai fazer jogar fora a economia não existe mais economia ou a gente tem que mudar as instituições da economia e para isso tem que entrar dentro do sistema econômico para analisar o segundo ponto é como eu falei não existe essa visão total de qual seria a sociedade ideal a partir da qual a gente vai criticar as formas institucionais existentes então no máximo que você vai fazer é conseguir criticar um certo ramo da sociedade do direito e ver as alternativas de organização desse ramo e finalmente existe aí uma tendência da teoria crítica que é a primeira tendência era pressupor que a economia um pouco determinava os outros âmbitos agora existe uma tendência mais culturalista assim que é tudo são discursos e representações e o direito fica nesse plano etéreo semântico mas na verdade o direito é uma estrutura social é um subsistema que que tem suas estruturas e que funciona para organizar a sociedade não é simplesmente um discurso então eu acho que uma crítica ou uma análise do direito devia fazer não só como ela não pode fazer mais essa crítica total ela vai ter que fazer uma crítica fragmentar e ao mesmo tempo ter algum sentido construtivo de propor o que que pode ser mudado como pode ser mudado e isso vai ter que ser tem que ser feito no âmbito de pesquisas parciais da relação do direito com a política com a economia enfim de um âmbito mais reduzido da sociedade que não é o âmbito da sociedade que não seja diferenciado em algum sistema parcial é isso que não é o âmbito de ser que não é o âmbito de ser que não é o âmbito de ser